E vendo em Pernambuco, está de volta aqui na sua RAC TV. Nós estamos no trecho da rodovia P90, próximo ao bairro Santo Ocone, aqui no município de Surubim. Saída para a capital perlambucana, Recife. Viemos aqui para o outro lado da cidade para registrar também. Então, vem comigo. Ainda falando de quem chega do Recife, vocês podem ver essa área aí na frente, olha. Preparada para a construção, era toda baixa, era toda desnivelada e agora está tudo aterrado aqui, olha. Então, como vocês estão vendo, olha, já temos aqui algumas casas de negócios. A gente não sabe dizer se está funcionando. Vocês podem ver também aqui, olha, uma distribuidora de gás de cozinha. Vocês estão vendo uma casa de festa, esse prédio aqui, olha, colorido. Vendo em Pernambuco, continua aqui no loteamento José Livaldo, que está em sua terceira etapa. O Edilton Henrique é corretor. Entendi, qual a importância desse loteamento aqui para o município de Surubim? O loteamento José Livaldo, é um loteamento que tem lotes comerciais, residenciais, que já está na terceira etapa e já está com 50% da necessidade, a terceira etapa já vendida. Então, a primeira etapa, a segunda etapa, 100% vendido, né? A terceira etapa, 50% vendido. Já vendido. Nossa, que maravilha. Dá para botar negócio, dá para morar, enfim. O loteamento com água, energia, esgoto e calçamento. Tudo planejado. Tudo já pronto. E a saída aqui é rápida, né? A saída é para Recife. Rápida, Caruaru, qualquer direção. Saída é para Recife, chegada de Recife, próximo dia. Bloqueamento pronto e tudo. As margens da Rodovia 90 aqui, próximo ao Pouso Baracajá. E você está aqui com a tenda de vendas? Estou todo em vendas no local. E você está aqui com a tenda de vendas? Eu não sou Isto. Estou todo em vendas? A 거�directão. Legenda Adriana Zanotto